Grupo Jogo apresenta Indica Podcast Admirável público novo Boa tarde, boa noite, bom dia Solicitamos que coloquem os fones de ouvido, aumentem o volume e desliguem as solicitações do WhatsApp pra não atrapalhar os atores Ou não, afinal de contas, este programa é gravado Então quem sabe enquanto você escuta essas vozes despretensiosamente teatrais faça alguma outra coisa Lave uma louça Arrume seu guarda-roupa Dê banho no pet, se você é mãe de pet Dê água para as plantas, se você é pai de plantas De qualquer forma, faça o que quiser Afinal, a regra nem sempre é clara A indicação nem sempre é precisa E o show, vamos combinar Às vezes tem que terminar Tenham todos um ótimo espetáculo Espetáculo? Eu não sei se vocês se lembram Mas foi pra mim que vocês perguntaram Ainda quando nem sabiam falar direito O que é o amor? E eu disse Eu me prestei a isso Alguém precisava nomear o mundo pra vocês Mas não é a palavra amar Não, não é Nada do que eu tente dizer sobre isso Que eu sinto pode ser entendido por vocês Não existe palavra Até pro mar A mar diz demais Viram o pai de vocês? Nem viram ele chegar, não é? Vocês tão cegas Essa é a verdade Vocês são difíceis Vocês teimam Vocês me exigem Vocês falam bobagens Vocês desejam demais Vocês acreditam demais em mim Só porque eu tô aqui Ficam escutando como se eu só falasse verdades Isso é sufocante Eu fico aqui gritando Eu falo Mas vocês não escutam Vocês mudam algumas palavrinhas Dos seus vocabulários Pra dizer que acham injusto Esses mesmos homens de sempre Vocês mudam Alguns pequenos jeitos de se vestirem Uma ou outra coragem Nasce em algum minuto Mas romper mesmo Abraçar a justiça com verdade Isso vocês não fazem É sempre de nós que o mundo espera Presta atenção De nós esperam os filhos De nós esperam o amor E o amor E o amor De nós esperam a força descomunal O trabalho Dentro e fora de casa De nós esperam o gozo A beleza Até o mistério E nós acreditamos nisso É ridículo É ridículo Tanto que a gente adoece A gente adoece de amor Por pessoas que a gente nem ama Mas eu não vou me matar Eu juro Eu não vou Eu contei a Laura Barrios Minha história Eu contei partes Pra mulher síria As histórias que eu ouvi Do Haiti me fizeram ter vergonha Do tamanho das minhas revoluções Eu contei pra vocês Ou não sabem a história Da mãe de vocês Picham por aí Que eu sou capaz De matar as minhas filhas Se a flor da minha pele Engordar Eu sou do tamanho Do amor Isso ninguém diz Acham que amor é carinho Que a tinta dele é doce Que engano me traduzir pela raiva Que desprezo Como se meu nervo não merecesse respeito Meu nervo ama E se eu não contei antes pra vocês Que sim Eu sou capaz de matá-las É porque eu também as amo Pensa bem Pensa Ele vai chegar aqui E em poucos minutos Ele vai aparecer ali Eu tenho certeza Ele vai perguntar Se vocês estão bem Se vocês estão sendo bem tratadas Porque a mãe de vocês Tem estado muito nervosa Tem bala aqui E tem gatilho Tem eu aqui Agonizante Tem meus peitos explodindo De leite E de dor E tem você Mulher como eu Filha Tem o meu braço Que eu vou levantar Tem a minha mira Tem essas palavras Que eu estou dizendo Há horas E vocês Pra vocês E se precisar Eu digo de novo E de novo E de novo Ele vai chegar aqui E vai ver os seus corpos Frios Lindos e frios Ele vai ser obrigado A entender a minha dor Porque a minha dor É do tamanho disso Que eu vou fazer Ele vai ter que enterrar vocês Enterrar a sua própria carne E eu fujo daqui Eu fui torturada Eu tive que fugir da minha terra Eu carreguei ele nos braços Eu dei de mamar Foi daqui que saiu o leite Eu Eu preciso matar vocês Tem bala aqui De leite De dor E tem essa injustiça Que é esse pai Que pode ser ausente Tem esse ausente Que é esse pai Que pode ser injusto Ele vai ter que enterrar vocês Enterrar a sua própria carne Rins Pulmões Fígado Coração E Eu fujo daqui Síria Haiti Cuba Eu já pisei em várias fronteiras Eu já pisei várias vezes Eu não falo muito Eu não falo não Essa febre Eu preciso matar vocês Meus amores Cara, escutei um som novo hoje Sensacional Tu não vai acreditar No que eu fiz essa semana Nossa, tem uma dica ótima Foi um dos melhores Gente, é demais Tu precisa assistir Foda, né? Foda, né? Meu Deus do céu Maravilhoso Gente, que difícil Esse é um texto Da Grace Passou Que se chama Mata teu pai Ela traz o conto da Medéia, né? Ela traz a Medéia clássica Ressignificada para os dias de hoje E ela trabalha muito Talvez nesse trecho Que a gente leu Não fique tão claro Mas ela trabalha muito Com a questão da imigração Que é uma característica da Medéia, né? Ela deixa o seu povo Ela é despatriada E então Eu acho muito legal Como a Grace Passou Transporta isso Para o nosso mundo de agora Que tem muita Essa questão da imigração, né? Haitianos, senegaleses Aqui em Porto Alegre, pelo menos, né? Rolou esse movimento Sim E no Brasil inteiro, né? Na verdade Mas a gente conseguiu Acompanhar bem de perto E ela traz isso Assim, como é estar Em um grande centro urbano Ser uma estrangeira E passar por tudo Que a Medéia Pessoal, sei lá Tá grávida, né? Ter um companheiro Ter que ser abandonada Ter que se virar numa cidade Ser uma mulher sozinha E ser uma estrangeira E eu acho que Isso é o grande lance Desse texto da Grace Passou Assim, sabe? Essa ressignificação da Medéia Que tantas vezes A gente já leu A Gota d'água A gente já leu Rainer Miller Né? Mas esse da Grace Eu acho que esse É o grande A grande coisa E também Ela ressignifica a Medéia No sentido do feminismo Sabe? Tipo Na Medéia clássica A Medéia tem a raiva Da nova esposa do Jezão Certo? Nesse não A gente não leu esse trecho Mas nesse Ela super aceita Que a culpa não é Da mulher com quem O Jezão tá agora Não é da filha do creonte, né? Então ela coloca tudo Na conta do homem mesmo E acho que é um pouco Sobre isso Então a gente pode pensar A partir disso Sobre rivalidade feminina Sobre machismo E que tá encrustado Nas mulheres Inclusive, né? Então acho que A Grace passou atrás É muito feliz Quando ela traz Todas essas questões Pra serem discutidas A partir De um clássico desses E é muito contemporâneo mesmo São coisas que a gente Tá pensando agora Sobre como Tipo assim As mulheres conseguem se unir Pra não Criar rivalidade entre elas Né? Enfim Ai, sei lá A gente não vai ficar aqui Discorrendo Tanto tempo Mas leiam Leiam Mata teu pai É super rápido É um monólogo É importante É contundente E... E é atual, né? Então acho que É uma super dica, assim É super fácil de ler Normalmente as pessoas Não leem muito texto de teatro Mas esse vale a pena Qual a tua dica, Luca? A minha dica Ela conversa muito com a tua Legal falar um pouco Sobre a história Dessa minha dica Eu vi uma performance Palestra Dessa artista Que foi o ano passado No Meet O Meet é a mostra De teatro internacional De São Paulo E eles fizeram Vários espetáculos Online e tal Foi bem bacana E eu pude ver Uma performance Da Grada Quilomba Que eu já tinha lido Alguns textos E eu sigo ela no Instagram É uma multiartista Portuguesa Grada Quilomba Grada Quilomba Inclusive o diretor Do grupo Jogo Já fez um curso com ela Alguns anos atrás E foi a partir disso Inclusive também Que me interessou Um pouco Muito esse nome E aí eu vi Essa performance E foi uma coisa Muito interessante De ver Esteticamente Mas discursivamente Também era legal Tem no Youtube Que é baseado No livro Que ela escreveu Depois Que se chama Memórias da Plantação E tem a performance Palestra E tem o livro também Que eu indico os dois E a artista Que é a Grada Quilomba Segui ela no Instagram Arroba Grada Quilomba Ela posta vários projetos Que ela está realizando E projetos que ela está Em produção atualmente Então acho que Essas dicas aqui Perfeito Estamos cult Nesse episódio Estamos cult Nesse episódio Esse episódio Tá intenso Feito Dicas ótimas É teatro Contemporâneo Chegamos ao ato 3 Só pra lembrar No jogo passado A nossa pessoa Escolhida Foi a Grace Passou Que a gente leu Um texto dela Agora Então Todo mundo já conhece o jogo Talvez não Vamos explicar de novo Explica de novo O Luca O Luca vai pensar Num nome Eu tenho que fazer Perguntas de sim ou não Pra adivinhar Quem que A dica dele A personalidade Quem eu estou pensando A cabeça dele Uma transmissão De pensamento Vamos lá Então tá Luca Simas Obviamente é uma mulher Porque a gente está Ainda no tema Cuidado Mulheres Trabalhando Como vocês sabem A gente está gravando Três episódios Sobre um tema específico E a gente está agora No último episódio Do tema Cuidado Mulheres Trabalhando Está viva? Sim É brasileira? Sim É das artes? Não É do jornalismo? Também não É do esporte? Não Não é das artes? Não Não é do jornalismo? Nem dos esportes? Nem dos esportes? Nem dos esportes? É da política? Jornalismo Política não Eu conheço? Ah, acredito que sim É de Porto Alegre? Não Mas é brasileira? Óbvio Não é das artes? Não Nem jornalista Nem dos esportes? Mas ela é famosa? É Muito Muito famosa Ela apareceu na TV? Várias vezes Ela é uma apresentadora De algum programa? Não Ela canta? Também não Ai gente, vocês se passaram? O diretor se meteu Estragou toda a nossa brincadeira Inclusive na Amazon Tem até uma obra Sobre É Maria Batista Ai, não posso falar Falou o nome? Não posso? Não Eu não completei o nome Senão eu vou perder Ah, isso viu Na regra Se tu falar Perdeu É, perdeu Se eu falar e errar Eu perdi o jogo Na Amazon Ela é escritora? Não Ela é gamer? Apesar de ter livro sobre ela Não Tem livro sobre ela? Tem Ela é um personagem? Não Ela é uma pessoa real? É O que ela faz da vida? Atualmente ela está Restrita a um ambiente Restrita a um ambiente? Ai gente, pesado É, ela pode até dar uma passeada Por aquele ambiente Mas ela está restrita Aquele ambiente Outra dica Tem tudo a ver também Com o nome da peça Da Grace Passou Mata teu pai Ela matou É a É a É a Não acredito Ai que horror Vocês pegaram muito pesado Como é que é o nome dela? Suzane Von Richthofen Ah, vocês pegaram muito pesado Nada a ver Não curti Não curti Não curti Péssimo Péssima finalização Para esse tema Péssima Vamos fazer de novo Não, acabou 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 por aqui Acabou por aqui Beijo Fiquem com a gente Escutem o Indica Podcast Arroba Grupo Jogo no Instagram Arroba Grupo Jogo no YouTube www.grupojogo.com.br Ou Ai gente Ai adoro receber mensagem Calma, calma, calma Que sou eu Patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021 2021 Do Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha Do Instituto Goethe e de outros parceiros www.goethe.com.br 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 Obrigado.